Rosiê, você pode me ajudar? Sim, Jane. Qual é o problema? Eu acho que eu estou pronta para aprender a usar. Não entendi. Aprender a usar o que, Jane? Aprender a usar o vaso sanitário, Rosiê. Você está de brincadeira, não é, Jane? Claro que não, Rosiê. Eu já estou cansada de usar o pinico. Eu quero usar o vaso sanitário como uma pessoa adulta. Eu pedi a mamãe para me ensinar, mas ela começou a rir isso sim. Depois eu pedi ao Jorge, mas ele simplesmente se virou para mim e foi embora sem dizer uma palavra. E eu não vou pedir para o troll por razões óbvias. Mas que bom que você estava aqui, Rosiê. Agora não vou ficar a vida toda usando o pinico e vou usar o vaso sanitário como uma pessoa adulta. Eu sempre estou no lugar errado e na hora errada. Qual é a primeira lição para ensinar de como usar o vaso sanitário, Rosiê? Que primeira lição? É só abaixar as calças e sentar nele, não é? Mas e se ele me engolir, Rosiê? Apenas sente nele, Jane. Por favor, né? Pronto, Rosiê. Qual é a próxima lição? Ah não, Jane. Não acredito que eu preciso te explicar o que você vai fazer agora? Claro que sim, Rosiê. Eu preciso saber todas as lições de como aprender a usar o vaso sanitário. Por que eu tenho que olhar você fazendo isso, Jane? Eu tenho medo de usar essa coisa sozinha, Rosiê. Haja paciência. Já acabou? Sim, Rosiê. O que eu faço agora? Dê a descarga hora essa. Ué, que estranho. Por acaso o vaso sanitário é automático e dá descarga sozinho, Rosiê? Claro que não. Por que, Jane? Duas teorias. Ou alguém roubou o meu cocô. Ou eu esqueci de abaixar a minha calcinha antes de fazer. Este vaso sanitário é algo muito complicado de se usar. Você pode ajudar a me limpar e depois continuar me ensinando a usar o vaso sanitário, Rosiê. O que eu fiz pra merecer isso? Puta que pariu. 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 Obrigado.